Uma sexóloga que já está com o João Baião, a doutora Xana. João! Hoje lançamos mais uma rubrica da nossa grande tarde, um espaço para falar sobre sexualidade, da responsabilidade da doutora Xana, como disse a Andreia. Olá doutora Xana! O que é que podemos esperar desta rubrica? Então, mas você começa já assim, a seco, a frio, sem preliminares, sem nada? Mas pensava que isto começava como? Então, com uns beijinhos, umas carícias, sei lá. Estava a brincar, João, respira fundo. Já vi que a doutora Xana é uma bem disposta, é uma porreira, uma porreiraça. Proponho-lhe então que falemos hoje sobre a impotência masculina, não é verdade? Porque temos aqui muitos colegas que precisam saber... Temos aqui muitos colegas que precisam saber disso. O que é que a doutora Xana acha? Isso dos seus colegas parece mal, mas é normal. Em relação ao que proponho, eu gostaria mais de brincar com bonecos eróticos, brinquedos. Eu por acaso até trouxe aqui um. Mas se calhar achávamos isso mais para a época do Natal, na medida em que, pronto, os brinquedos ainda é muito cedo. Mas a minha primeira questão, doutora Xana, é a seguinte. É possível que o uso do telemóvel possa provocar a impotência? É possível. O telemóvel é um dispositivo que é usado para receber todo o tipo de má notícia. Ou seja, imagino que está na cama com a sua cara metade. Sim. Quem diz na cama, diz no sofá... Na máquina de lavar, no carro, onde quiser. Diz no lavaloice, no polibar, exatamente. O sítio é indiferente, sim. O telefone toca e recebe uma mensagem ou um telefonema em que o seu patrão o está a despedir. O que é que acontece? Foi-se. 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 Pois, mas isso estamos a falar de uma impotência psicológica, ou seja, passageira. Eu referi mais à impotência física causada pelas ondas eletromagnéticas dos telemóveis. Está a perceber? Ah, mas isso, João, isso... Eu não percebo nada de telemóveis, sabe? Eu, se calhar, aconselhava-o a entrar em contato com a sua operadora, a marcar a tecla 6 para outras opções. Ah, muito bem. E quais são as causas provocadas pela impotência masculina? Quais são as causas? As mais clássicas. Sim. Morar na casa da sogra, frequentar a juventude partidária, comer alho. Comer alho? Mas o alho pode provocar impotência? Não provoca bem, bem, mas é mais ou menos a mesma coisa, não é? Se experimentar comer um alho à dentada, vai ver se alguém o pega. Ah... Pois, no fundo, é quase como estar impotente. E o álcool também pode causar disfunção iréctil? Claro que pode causar. O álcool não é precisamente no momento da ingestão da bebida, ou seja, a impotência cai sobre o homem na manhã seguinte, quando ele acorda e vê o trambolho com quem dormiu. Ah... Aí fica impotente o resto da semana. Pois, há aqui um colega meu que estava a dizer exatamente isso, que iam entender todos com a Eduarda e de manhã era o Eduardo. Mas pronto. É muito forte. Mas olha, não tinha pensado nisso. E os cigarros também podem provocar uma diminuição do desejo, doutora Xana? Pode provocar. Por quê? O cigarro pode provocar a diminuição de um sorriso bonito, de uns dentes limpos, de uns pulmões limpos, de um bom hálito, de uma pele saudável. O que é que a Eduarda Xana diz quando lhe aparece, por exemplo, um homem com disfunção iréctil? Fónix, que azar do caraças. Mas isso parece muito mal, não é? Parece mal, mas é normal. Sabe, João, está a se rir? Eu disse mal, não disse anal, mas anal também é normal. Nenhuma mulher gosta de perder tempo. Eu, por exemplo, chuto-os logo para canto. Ah! Logo! Mas a doutora fala assim com os seus pacientes? Com os meus pacientes? Sim, estou a falar de pacientes, como deve-se calcular. Ai, você estava... Pois, não. Eu não falo... Não. Com os meus pacientes eu falo de outra forma. Eu pergunto, por exemplo, como é que está o Zizi? Agora não posso, está bem? Digam que eu estou aqui em direto. Não posso atender que marco a consulta depois. Mas diga-me... Zizi, quem é o Zizi? O Zizi é o nome que eu retrato o século do sexo. O sexo é parecido, mas eu referi-me ao mesmo ao sexo, ao... Àquilo que é... O órgão. Volumoso. Às vezes nem tanto, porque às vezes elas são mirradas, são mirradinhas. Bom, depende do tamanho. Zizi é o nome que eu retrato o... Gostou da minha... Gostei, gostei. Gostei, estou a gostar imenso, imagina. Há pessoas que só têm em um, mas isso, coitadas, não há nada a fazer porque ele já não volta. Portanto, é o nome que eu retrato o sexo masculino, não é? Porque sim, porque... Porquê? Porque é requieto, não? É trapalhão, é desengonçado, não tem... tem vontade própria, é um bocado... pronto. Pronto, é um bocado pronto, estou a perceber. Então, e que nome utiliza, ou que termo utiliza para o órgão feminino? Vagina, João. Vagina. Ok. Em português, vagina. Ah, não é isso, doutora... Está bem. Mas olha, muito bem, doutora Xana, ficámos com as suas reflexões sobre a Zizi e a amiga. Zizi. Hã? Zizi. 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 É uma coisa tipo bumerangue. Zizi, vai e vem. Exatamente, porque ele cresce e diminui. Isso depende. Olha, voltamos a ver-nos para a semana, doutora Xana. Foi um gosto muito grande, está bem? Foi tão bom para si como foi para mim. Só uma pergunta. Sim. Foi tão bom para si como para mim. Foi ótimo. Até para a semana, doutora Xana. Obrigado, doutora Xana.